Bom dia meu povo, bom dia meus amigos Bom dia meus chegados aí, tá? Satisfação muito grande, viu? Mais uma vez, tá por aqui, fazendo esse videozinho pra vocês A gente conversar e interagir um pouquinho, tá? A respeito de tudo aí É nausear na estrada Eu não sei por que carga d'água A líder, a líder bus Muito chique É nausear na estrada aí, né? Tamo aí pelejando, correndo atrás Tá? Pra você que tá chegando agora, eu comento que eu gosto muito de Mostrar as belezas naturais por onde eu passo, tá? Fala mais baixo aqui, falando gritado, tá louco Vídeo fechado aqui Eu gosto muito de mostrar as belezas naturais por onde eu passo E ao mesmo tempo eu gosto muito de interagir a respeito de segurança no trânsito Direção defensiva Segurança em todos os sentidos Ok, gente? Pessoal Aprecie com moderação essa beleza, essa natureza, hein? Tá? Eu gosto muito de Mostrar as belezas naturais por onde eu passo, tá? Então eu peço pra você Aprecie com moderação Porque a natureza tá bela A natureza tá sorrindo pra gente aí, tá? E nós estamos aqui Compartilhando com todos vocês aí Tá joia? Eu gostaria muito aqui, pessoal Citar pra vocês alguns Algumas coisas Que acontecem na vida da gente Que a gente não sabe o porquê, né? A gente não sabe o porquê Tudo que acontece na nossa vida Tem a mão de Deus, tá? Tudo tem a mão de Deus Basta que a gente Consiga analisar Consiga Entender O que é que tá acontecendo Tá joia? Às vezes a gente revolta Com alguma coisa que acontece Mas Na realidade Nós temos que Compreender, sabe? Eu tô falando isso aqui Porque eu tô lembrando Do meu pai Do meu pai Do meu pai Senhor Joaquim Domingos Dia 9 agora De agosto, né? Acho que Não sei o que dia que é Sexta-feira, quinta-feira Sei lá Dia 9 Hoje é 6 Terça 7, 8, 4 e 5 Sexta-feira Aí, ó O motoqueiro Rompendo faixa aí, ó Tá bom, gente? Sempre muita atenção, hein? É... Sexta-feira agora Próxima Dia 9, né? Hoje Hoje que eu tô gravando Esse vídeo É terça-feira Provavelmente Seja de quarta, tá, pessoal? Você tá assistindo Mas dia 9 Agora de agosto Eu tenho Tristes Recordações, tá? É um dia Bastante Não um dia triste É porque a gente A gente é humano, sabe? A gente não quer aceitar as coisas, né? Mas Dia 9 agora de agosto, né? Véspera já Do dia dos pais aí Praticamente Completa Dois anos de falecimento Do meu pai, tá? Meu pai E no mesmo dia 9 de agosto Completa Cinco anos Que roubaram Meu caminhão Cinco anos Então é uma data Que não me traz Boas recordações É uma data Que me deixa triste Me deixa cabisbaixo Me deixa pensativo, né? Mas eu fico pensando Às vezes eu reclamo Putz Roubaram meu caminhão Ai meu Deus do céu Mas ao mesmo tempo Eu lembro do meu pai Eu lembro do meu pai Meu pai era uma pessoa Que Ainda tava conversando Com a minha esposa Com a Neuza A respeito Ele tinha problema De diabetes Sim Mas Teve algumas complicações Renais Alguma coisa Né? Teve internado Por conta de uma pneumonia Mas só que ele cuidava Muito da diabetes dele E o dia que ele morreu Ele morreu assim De boa De boa Sem reclamar a vida Simplesmente Fechou o olho E apagou Né? E meu pai Era um homem Que se dependesse De distúrbios Da memória Pra ele Fazer alguma coisa Não tinha problema Não tinha problema Porque era um homem Porque era um homem Que não tinha inimigo De jeito nenhum Era um homem Que Era um homem Que Sabe? Tinha uma paciência De jó Era um homem Que tudo Que acontecia Na vida Ele dava Graças a Deus Tudo 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 que acontecia Na vida Ele Tava Satisfeito Não Tinha Tempo ruim Com meu pai Quem conheceu Sabe Que eu estou falando A verdade Eu tenho Vários inscritos Que conheciam Minha família Beleza Então quem conheceu Sabe Que eu estou falando A verdade E as vezes Eu me revolto Eu revolto Internamente Eu não deixo Transparecer muito Sabe? Eu não deixo Transparecer muito É Não deixo não Mas eu me revolto Internamente Sabe? Eu me remou Com as coisas Que acontecem Com a gente Principalmente Com o roubo Do caminhão Fazendo mais Aniversário Porque foi Uma das coisas Que mais me Sabe, gente Mais me judiou Porém Olhando Para o outro lado Eu olho E fico pensando O que meu pai Ia fazer Meu pai Ia falar Para mim Graças a Deus Ainda bem Que roubou Não bateu Matou Meu pai Ia falar Para mim Ainda bem Que não Graças a Deus Roubou Levou embora Acabou Não fez mal Nenhum 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 Que o motorista Estava com ele Roubou Levou embora Acabou Mas isso aí É matéria Isso aí é matéria Ainda bem As coisas Mas ele ia pensar Isso Dê graças a Deus Por isso Então Eu sempre falo Como exemplo Seu Joaquim Eu procuro Me conter Procuro Procuro Me conter Procuro Me Ah Meu Deus do céu Só eu sozinho Aqui mesmo Na minha cabina Para ficar Sabe gente Só eu sozinho Porque A hora que eu chego Perto dos outros Tem que estar tudo bem Tem que estar tudo bem Igualzinho Meu pai Para lá Mostra para os outros Que está tudo bem Ok Forte abraço gente Tudo de bom De belo Que Deus abençoe A cada um Em particular E lembre-se Sempre disso Lembre-se Sempre disso Dê graças a Deus Por tudo Em sua vida Ok É difícil É Opa É difícil Para caramba Mas dê graças a Deus Porque Deus É contigo Deus é comigo E Deus é conosco Ok pessoal Um abração Tudo de bom E olha Nada Como um dia Depois do outro Nada como um dia Depois do outro Se apegue E vai Tem uma música Uma música Não sei se eu falo Música católica Música gospel Música de igreja Tem uma música Todo mundo conhece Todo mundo Até quem não segura Conhece Mas tem uma Uma música Que fala Se as tristezas Dessa vida Quiserem te sufocar Segura Segura na mão de Deus E vá Abraço a todos Gente Tudo de bom Um dia E aí E, E aí E aí E aí E aí E aí